Luzes misteriosas no céu foram vistas no norte de Israel. Eu sou Davi Omascani e sejam bem-vindos ao canal Viva Israel! E você que chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se agora e receba sempre atualizações sobre Israel. Lembra que eu falei que só iria voltar com notícias relevantes que acontecem por aqui? Então, essa notícia está sendo bem comentada aqui na mídia local e achei interessante trazer isso pra você. Bom, então vamos lá. Já, ontem à noite, no norte de Israel, foram relatados vários avistamentos de luzes misteriosas no céu de Israel. E ao que tudo indica, não foi somente aqui. Os relatos chegaram especificamente das colinas de Golã e da cidade de Nearia. A mídia israelense levantou a hipótese que pode ser um projeto de Elon Musk, conhecido como Starlink. Mas o que deixa a história mais estranha é que, até onde sabemos, esses satélites de Elon Musk não passam por aqui. Pelo menos por enquanto. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais no que parece ser um rastro de luzes se movendo de leste a oeste, sem fazer nenhum barulho. Um morador de Nearia disse que parecia uma cadeia de luzes e que se movia lentamente e que desapareceu depois de 30 segundos. As luzes também foram vistas em outros lugares da região leste do Mediterrâneo, especificamente ao redor do Líbano, Grécia e Turquia. A SpaceX de Elon Musk ainda não comentou sobre o incidente. No entanto, eles lançaram um satélite Starlink recentemente. Será que pode ser esse satélite? Uma moradora do norte do Colorado escreveu no Twitter que eles viram isso ontem enquanto estavam campando. Ela disse que era muito grande e que seria impossível ser um satélite. Outra pessoa disse que viu a mesma coisa, porém há dois anos atrás também no norte de Israel. A polícia e o exército de Israel disseram que estão investigando o incidente. Na minha opinião, eu acho que se for um satélite, provavelmente ele tem que aparecer novamente, pois o satélite está em órbita circulando a Terra todos os dias. E por que não temos esses tipos de imagens aqui de Israel todos os dias ou todas as semanas? Fica aqui a pergunta. E você, o que acha que aconteceu por aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, meus amigos, por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.